música esse viz tá bobona ai Raquel, tem quem diga carro novo desse um problema sério desse que tem um motor rapaz mas também tu só tem prejuiz com esse carro mando ir A não ser que essa peste esteja com gozamento. Eita, olha o senhão, viu? Dá uns aço pra aqui pra ver se ela pega. Acho difícil. E aí, seu Chico, decidir o quê? Rapaz, eu vou me decidir de uma mulher errada no meio do caminho. Eu vou resolver a vender mesmo. Não é eu botando terra no negócio, não. Mas se tu for ficar com esse carro aí, tu vai gastar de 8 a 10 mil reais. Eita! Tá seco, seco. Talvez um tiquinho chegue no carburador, né? Tá vendo, Raquel? Não dá, não dá, não. Se quiser deixar ele aí pelos 10 mil... A boca de praga do Quinto dos Inferno! Porra, tô decidido mesmo. Não tá vendido o carro. Tá, foi pronto. Deixa eu ir aqui pegar o dele. Ó lá, ó. Agora eu vou diga a vocês. Que é duro, ué, pelo que eu comprei. Rapaz, eu marquei com seu Chico. Olha lá, minha CGzinha. Ha! O Danato ficou até interessado. Agora, ó. Acaba marcar as coisas com cabo e tratante. Ha! É a peste, mano. Esperar um pouquinho pra ver se ele chega. Se é uma mulher, você tá perto, rapaz. Fui pagar em jardim e esqueci de botar gasolina na moto. Ei! Pera raiar, eu quero cortar de pé. Pior que eu gastei ontem por trocar de... Mas o cabalho é de arnaldo. Só soldou vinte contos. Olha lá. Confira aí. Não, pô, vai. Eu sou um homem e você tomei uma. Mas aqui já tá tudo certo, já. Pô, vê que ele tá pegando. Pois valeu. Estamos certo, né? Deus abençoe, viu? Ih, meu, que cabecinho... Mas, bicho, lascasse o carro. Passe um carro desse por 10 mil. Vai gastar a planta aí. Vai lá. Acho que ele vai aí, pô. Raquel! Oi! Taca o celular aí! Taca não, pra quem? Era pra tirar uma foto dele pra ficar do negócio! E tu onde estás com o teu aí? Tira aí a foto dele aí, eu não quero nem ver! Puxa, tu é doido! Vou gastar uns três contas, é a Junta do Cabeção do Sol! Isso é um adulto do Cidra, velho! Ganhasse o carro do carro! Isso é um adulto do Cidra! Deve ter trabalhado tanto na roça pra comprar um carrinho desse! Eita, foi até bom mesmo, Chico, vender esse carro! Porque todas as vezes que eu entrar, vai! E eu me lembrar do dia que eu fiquei com o seu Bill! Eita, chega a me subir aquele fogo! E eu vou me casar, eu não posso mais pecar, não! Por que Raquel, de jeito que a gente tá Bill? Seu Bill? Não, Chico, eu tirei duas faltas aqui e uma sumiu! Ah! Olha! Bora, simbora! Agora, eu vou levar essa moto minha na Motoraco! Por quê? Não tá normal, não! Não tem 10 reais de gasolina semana passada, rapaz! Já secou o tanque! Eu tô pra dizer que foi praga do Patico! Foi! Ele tá devendo agora! Não quer que eu dê carona dele! Mas é nada! Eu comprei minha motinha pra tá carregando macho atrás de eu! Eita, se passar assim não tá na nota, rapaz! Tô indo de pé nesse quinturão! Oxe! Quis parar aí! Que agonia! Oxe! A agonia da bexiga! Olha! Tu conferência esse dinheiro! Ah, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Não comece não, meu Deus! Rapaz! O cabelo é certo, rapaz! Senhor! Isso já tá atrás do teu já, né? Não! Tira logo esse dinheiro aí, porque eu fico logo livre! Se tu vai comigo cavando também, Raquel! Olha! É bom tu deixar uma parte pro casamento de nós, vice! Oxe! Gastar em casamento, eu vou comprar aí minha motinha com resto que sobra aí, minha filha! Eu vou gastar em casamento nada, rapaz! Sim! E quem é que vai gastar aí, ué? Olha! Eu vou dar sal do padre e negócio de festa e comida! Ninguém me ajuda não, minha filha! Fazer festa pros outros! Mas! E o almoço dos convidados! E uma coisa, viu? Eu vou logo dizer a tu também, ó! Eu só vou casar, minha! Sabe pra quê? Que é pra comer! Não! Olha! Eu só vou casar pra nós vivermos bonitos em casa mesmo! Porque... Hum! Tira o seu aí logo! Tira pra nós ir embora! Bora! Chegar em casa eu vejo isso! Bora! Não! Toma louco! Porque o rotequim é tu, Raquel! E vem, vem, vem! Vem andar gostoso! Montada na garupa da CG88! A novinha de hoje em dia nunca é coisa nova não! Elas gostam da relíquia porque traz recordação! Abre logo as perninhas! Vem sentando devagar! Agarra na minha cintura que eu vou acelerar! E vem, vem, vem! Vem andar gostoso! Vem montada na garupa da CG88! Vem, 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 vem! Tu te lembra de quando eu fiquei te devendo o restinho? Foi meio quinhentos! Vai ficando doida! Oxe! Oxe! Mas também tu agora só anda de pé, né? Cadê teu carro velho? Pela sua conta! Oxe! Vendeu por 10 mil, seu Bill! Eita! Que encartizei o valor, é? Tava com a gota serena! Por 10 mil! Oxe! Aí depois tu diz que eu sou ignorante! Ah! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Já sei que tu não entende de preço de carro não! Porque é um carrinho daquele! Vender por 10 mil, rapaz! Aquela merda tava com problema no motor, rapaz! Porque depois que tu fosse pra aquela merda do Pujuca no meu carro, tu acabasse com o meu carro, porra! Não! Eu não fiz nada de mais não! Eu só acelerei com freio de mão pro chão! Aí! Essa merda do negócio desse! Alerta com o motor do meu carro, rapaz! É! Tá! Olha! Olha! Cerca da tua ofensura! Tu apanha aqui, viz! Tu apanha aqui! Tá, rapaz! Eu vou pro chão! Tu vai na rua! Acabou! Aqui! Aqui! A azulina que tu vai buscar! Vai da terra! Mas tu não sei buscar a bobo aqui, rapaz! Isso! Tu é um caba covado! Tu é um caba covado! Eu quero que tu te escurrivo ontem! Aqui não é coisa que tu não faz não, viz! Ó Chico, tu já vai começar, é? E tu vai chegar ali! Tá, Chico, começar aqui, ó! Aqui! Raquel! 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 O que você quer cunhar o outro? Ficava safado! Viu? Me segura, Raquel! Me segura! Olha! Aparta, Raquel! Aparta, Raquel! Aparta, Raquel! Oh Raquel! Bate ela rapaz. Oh Raquel! Bate ela rapaz. Oh Raquel! Bate embora! Oh vô me embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora Raquel! Tu é um caba safado que eu podia te matar aqui! Tu é um covado rapaz! Ave Maria como o Chico perde a cabeça ligeiro viu? Também seu Bill fica provocando. Olha ainda bem que eu tenho até dezembro para pensar nesse casamento viu? Não sei não. Sei não se isso dá certo não. Oi Raquel! Vira ai caba safado. Isso é para tu aprender o que tu viesse comigo ontem. Quase que tu me mata com a tua moto! Covado! Isso! Aprender assim! É possível meu Deus que eu não vou ganhar uma briga para com o Padre Chico. Está todo cabrado! Nem tenho certo! Eu aguento vontade da moto viu? Eta! Mas também se eu passar por tu um dia nada eu boto por cima! Qual? Hahahaha! 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 Tchau!